Salve galera, beleza? Aqui é você no Japão, então passa o dedo no like aí e vem comigo! Tá um dia chuvoso e fresco no Japão hoje aqui, mas eu preciso sair, então vou aproveitar e gravar um vídeo pra vocês. Vem comigo! O seguidor do canal, Gelos X, fez o seguinte comentário. Bom galera, ele fez esse comentário aí baseado... Baseado! Bom galera, ele fez esse comentário aí, tendo em vista uma época que eu tava usando um colarzinho, um pingentinho. O ano passado eu tava usando isso. É um pingentinho que tem uma folha de momide e a folha lembra muito a cannabis. É muito parecida a folha dessa árvore de momide que tem aqui no Japão. Eu até publiquei no Insta, esclarecendo para os seguidores, que não era a folha que a maioria tava pensando. Então baseado nesse colarzinho que eu tava usando, ele fez o comentário, né? Mas enfim. Aqui no Japão, baseado na minha experiência de vida, tá galera? Na minha experiência que eu tenho aqui, já 20 anos morando aqui. É diferente do Brasil, pelo que ele tava falando aí, né? Eu também não me recordo, não, que faz muito tempo que eu tô aqui. Eu sei que tatuagem no Brasil, por exemplo, infelizmente, talvez tenha até mais preconceito do que aqui no Japão. Aqui no Japão, existem as restrições, né? Tatuados não podem entrar em determinados locais. Eu vou deixar um playlist sobre tatuagem no Japão no canto direito da tela. Porém, no Brasil, certos tipos de tatuagem são discriminados pela polícia, né? Em abordagem. Se você é tatuado, você é alvo de ser enquadrado no Brasil. Eu tenho até receio de quando eu voltar para o Brasil, de andar com uma camiseta regata, ou enfim, com uma camiseta ou sem camiseta, a polícia me abordar, entendeu? Mas logo já vou trocar uma ideia e tal, e já vão saber que eu não sou o que eles estão pensando. Mas acredito que eu serei alvo de muitas abordagens no Brasil devido ao meu corpo ser um gibi, né? Meu corpo é um gibi. Vai, meu filho. Xoxincha, né? Xoxincha dá, né? Ele tem aquele adesivinho verde e amarelo no capô do carro, ó. Eu tô segurando o trânsito pra ele. Ô, meu filho. Se você não for agora que eu tô te dando a chance, a hora que o farol abrir você não passa. Vai sem medo, tio. A hora que o farol abrir você vai ficar enroscado, né? Mas enfim. Porém, aqui no Japão, mesmo tendo as restrições para tatuados em diversos locais, eu tatuado andando na rua com a tatuagem à mostra, a polícia não me aborda em função da tatuagem. Claro, aqui no Japão, culturalmente, não se anda sem camiseta nas ruas. Mesmo no verão, tá? Exceto em locais apropriados, como beira de rio, piscinas, no mar, na praia, né? Mas no dia a dia, na rua, tá muito calor, vou tirar a camiseta? Não, pelo contrário, culturalmente, o povo japonês, o nativo, usa até manga comprida. Eles são, meio que, tem alergia de sol, outros não querem ficar bronzeados. Tem uma molecada aí que toma, né? Chega na época do verão, fica parecendo um camarão. Mas, normalmente, culturalmente, o povo japonês, no sol, usa manga comprida. Espertinho, tchudo. E, no inverno, aproveita pra usar a manga curta. É o inverso, né? Eles são a prova de frio. Mas, enfim, não é comum aqui no Japão, você sair sem camiseta. Então, se eu estiver andando sem camiseta, todo tatuado, provavelmente, a polícia vai me abordar, não pelo fato da tatuagem, mas pelo fato de eu estar sem camiseta tatuado. Aí, vai chamar a atenção da polícia, entendeu? Mas, fora isso, não. Então, aqui no Japão, é mais tranquilo. Você pode usar uma camiseta aí com uma folha, como é a sugestão do vídeo dele, né? Com a folha da cannabis. Pode usar. Você tem essa liberdade, tá? Não fazer uma apologia direta, mas, indiretamente, você usar uma camiseta, ou a do Bob Marley fumando um beck. Não tem perigo, você não vai ser abordado por causa disso, entendeu? Existe esse respeito. Contanto, você pode ser abordado, de repente, aleatoriamente. Você estar... Eita, eu acho que eu errei. Você pode estar andando, de repente, com a camiseta do Bob Marley fumando um beck e ser abordado pela polícia, mas não pelo fato da camiseta. Simplesmente coincidência, tal, foi abordado. Aí, sim, se você for o cara que curte, tal, e for pego com entorpecente, com o produto ilícito, aí você vai ser autuado, levado para a delegacia e já era, entendeu? A droga aqui no Japão é ilícito, como em a grande maioria dos países aí, certo? A maconha é vista como droga aqui no Japão, ilícito, ilegal, certo? Então, é isso aí, ó, gelo X. Aqui no Japão, de certa forma, é mais suave, talvez, do que no Brasil. Você tem mais um pouco de liberdade, né? O pessoal já não vai te enquadrar. Aqui no Japão, eu já fui abordado por causa de insufilme na porta, só que agora, hoje, eu uso esse clarinho. Esse clarinho aqui não dá problema, né? Apesar de não ser permitido o uso de insufilme nas portas, dianteira dos carros aqui do Japão, esse clarinho não dá problema. Tem uma transparência ainda aceitável, né? Pela polícia. Mas, antigamente, eu usava igual o Tatraz aqui, ó. Usava os 5% de visibilidade só, entendeu? Bem escurão, usava aqui na frente. Então, eu já fui abordado por causa de insufilme. Eu já fui abordado por causa de lâmpada de placa. Tem duas lâmpadazinhas na placa lá atrás, né? Uma lâmpada de placa queimada, eu já fui abordado. Eu já fui abordado por estar parado em local suspeito à noite, né? Eu tinha uma step-vagon, uma geladeira deitada. E ela estava também com insufilme bem... Ela era preta com insufilme bem escurão. Então, o carro já era suspeito, né? Era rebaixadona. E eu estava parado à noite na sombra de uma árvore, assim, sabe? Então, estava o carro escuro parado em um lugar suspeito. Fui abordado nesse dia. Tomei geral. Foi a vez, a única vez aqui em 20 anos de Japão que eu tomei geral. Igual no Brasil, de revistarem até a cueca. Apalparem, assim, sabe? De dar geral no meu corpo. Nunca tinha visto esse tipo de enquadro aqui no Japão. Mas, pelo fato de estar tatuado... No verão, eu ando de camiseta regata, né? E eu tenho as costas fechadas de tatuagem. Então, é tatuagem nos braços, nos ombros, nas panturrilhas, enfim. Tenho na mão várias tatuagens. Nunca fui discriminado ou parado pela polícia, abordado pela polícia em função disso, certo? É o que eu já expliquei no começo do vídeo aí. Aquele colarzinho mesmo nunca teve problema aqui no Japão. Pois o japonês sabe que aquela folha é a folha tradicional aqui do outono japonês. Que é a folha de momide, né? Enfim. Tem muito japonês que usa... Que fuma maconha. Tem muito japonês que usa... O japonês geralmente gosta de injetar, pelo que eu tenho de experiência. Tem japonês que cheira. Mas a grande maioria injeta. O japonês, quando é pra ser louco, é hardcore. Tá? Eles injetam mesmo. Tanto cocaína, como crica. Entendeu? Heroína. Eles é direto na veia mesmo. Sangue no zóio. Então aqui tem. Tem droga. Tem facilidade de... É fácil conseguir. Entendeu? Tem adolescente japonês que usa. Tem adolescente brasileiro que usa. Tem velho brasileiro. Velho... Digo até da minha idade. Assim, ó... Juventude brasileira que usa. Japonês. Outras etnias. Enfim. Aqui no Japão é complicado esse assunto de entorpecente. Eu tô pra fazer um vídeo mais detalhado a respeito disso. E... Só que eu fico até com receio de fazer esse tipo de vídeo, né? Que faz parte da cultura japonesa. É uma curiosidade muito interessante. Pra vocês terem uma ideia que aqui não é o mar de rosas e a perfeição que vocês pensam que é. Tem um monte de problema social também. Certo? Inclusive causado pelo álcool, pela droga. Enfim. Mas esse tipo de assunto eu acho que é o que tem boicotado o meu canal no YouTube. Mas enfim. De qualquer forma eu tenho esse tipo de conteúdo pra trazer pra vocês. Relatos também sobre a minha experiência de vida com relação a isso aqui no Japão. Certo? Gelos X, eu peço desculpa pela demora em fazer o vídeo resposta pra ti. Nunca mais vi algum comentário seu no canal. Não sei se você tá seguindo ainda. Muita gente, infelizmente, deu uma abandonada no canal. Se você tem alguma dúvida sobre a cultura japonesa, sobre o Japão. Deixa seu comentário aqui que eu printo ele e faço uma resposta pra ti. Tendo em vista que tudo se tornou comum aos meus olhos, né? No meu dia a dia, eu passando, eu andando pelas ruas, se tornou comum pra mim. Às vezes você vê alguma coisa em meus vídeos e fala, ai, o que será que é aquilo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aí o comentário que eu faço um vídeo resposta pra ti. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo aqui neste mesmo canal. Com chuva, parado, andando. De qualquer forma, aqui é você no Japão. Beijos, abraços. Tchau.